TAMOS TAMOS FIRMES Bancada, levamos isso é fato Mas é isso que motiva, impulsionando para o alto Em busca da minha meta, olhando para o alto Aqui me preocupando em fazer um bom trabalho É claro, não sou a bola da vez Sou a pena mais um louco Dando um passo por vez a cada passo A cada conquista agradecendo ao Criador O alto da vida, pela oportunidade Por mim da vitória Ele agradece o rei do meu louvor e glória Ele agradece o rei do meu louvor e glória TAMOS TAMOS FIRMES TAMOS TAMOS FIRMES TAMOS 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 FIRMES TAMOS 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 FIRMES TAMOS 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 FIRMES Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma